E aí, tudo certo? Chegamos a segunda-feira, primeira segunda-feira do mês de outubro, dia 2 de outubro de 2023, e essa segundona começa com informação importante para você, porque o Paraguai segura impostos para criar 100 mil empregos na fronteira com o Brasil. É a notícia do análise desta segunda-feira e eu te conto tudo, porque o presidente do Paraguai, Santiago Penha, anunciou que vai segurar impostos ao longo de seus cinco anos de mandato e que vai apostar na indústria do emprego como forma de fomento à economia. O objetivo é usado, gerar 100 mil postos de trabalho próximos à fronteira com o Brasil, segundo Santiago Penha. A fala do presidente foi feita durante a inauguração da sétima edição do Máquila Expo, em Cidade ao Leste. O presidente destacou que não está interessado em ampliar a arrecadação de impostos. Que inveja! Considerando que o Paraguai não só tem estabilidade macroeconômica, mas também estabilidade tributária. O Paraguai é ele mesmo. Por isso, os impostos não subirão dentro de cinco anos, disse Santiago Penha, sob aplausos do setor empresarial presente na cerimônia de abertura da exposição. Nesse sentido, o foco do novo governo está na criação de emprego. Esta, na sua visão, é a melhor solução na área social que um país pode ter. De todas as indústrias que quero desenvolver, há uma em particular, que é a indústria do emprego, gerando uma revolução, onde o nosso único objetivo é gerar emprego, acrescentou Santiago Penha. Ele destacou ainda a importância das maquiladoras, empresas localizadas em regiões fronteiriças com o Brasil, que possuem um enorme potencial. As maquiladoras são indústrias instaladas em Cidade Leste e criadas para exportar produtos paraguaios para o Mercosul, em sua maioria, para o Brasil, por meio de um sistema que concede incentivos fiscais. O presidente do Paraguai também citou a estabilidade política do país e o foco em energia limpa e renovável como elementos fundamentais para a atração de investimentos no setor industrial, o que favorece a alocação de recursos. Mais uma fala de Santiago Penha. Queremos investimentos de 500, 1 mil, 2 milhões de dólares para transformar a realidade do Paraguai, ressaltou. Com relação ao potencial gerador de empregos, a presidente da Câmara de Empresas Maquiladoras do Paraguai a Karina Dahrer também destacou o potencial do setor maquilador na criação de empregos. Segundo Karina, a atividade gera atualmente 25 mil empregos diretos e um total de 60 mil indiretos. Em 2022, a indústria maquiladora alcançou o recorde de 1 bilhão de dólares em exportações e representa hoje 10,4% do total das exportações do país para Santiago Penha, presidente paraguaio. Contudo, ainda é possível quadruplicar o contingente de ocupados no setor e disse, mesmo assim, claramente, é insuficiente para o potencial que o Paraguai tem. Hoje, somos encorajados não a manter os 25 mil empregos, mas a obter mais de 100 mil vagas no setor maquilador e nas indústrias em geral, disse o chefe do Poder Executivo paraguaio. Também estiveram presentes na Máquila Expo empresários e executivos da Itaipu Binacional. A zona do Alto Paraná concentra uma série de indústrias brasileiras. Bom, com relação a isso, a questão envolvendo o Paraguai. Tenho um amigo, Luciano, que inclusive trabalha hoje, está de mudança de Cidade do Leste para Assunção, no Paraguai, para a capital do país, e ele trabalha num processo de ajuda, de amparo a brasileiros que hoje estão decidindo se mudar para o Paraguai. Qual é o perfil para a gente entender? Paraguai, nos últimos 70 anos, 70 anos é governado por líderes da direita conservadora. Dos 70 anos, apenas 2 anos estiveram na mão da esquerda progressista. Todos os outros 68 anos na mão da direita conservadora e liberal. No Paraguai, o imposto máximo pago por um empresário, por uma empresa, é de apenas 10%. Existem setores da economia paraguaia que pagam apenas 1, 1,5% de imposto. Pode morrer de inveja. 1, 1,5% de imposto. Existe uma grande procura, inclusive por empresários, para deslocarem suas indústrias para o Paraguai em função disso. A questão envolvendo o viés ideológico político também traz outras consequências. Nós temos dois pontos apenas que se divergem do resto do país em algumas situações, mas o Paraguai hoje é um país absolutamente seguro. Um amigo esteve nesta exposição e de Cidade do Leste foi para Assuncion, no sábado eu estive com ele em Belo Horizonte, ele disse o seguinte, olha, Pitoli, Assuncion hoje é um canteiro de obras, grandes arranha-céus estão sendo construídos, entretanto, a qualidade de vida e a segurança que tem, a segurança pública no Paraguai chamam a atenção. Um outro amigo que mora no Paraguai descreve o país como o Brasil dos anos 80. Lembra aquela tranquilidade de no calor sentar ali no passeio da sua casa, na calçada em frente ali ao portão da sua casa para conversar com os vizinhos? Isso acontece até hoje no Paraguai. Casas, as pessoas, os CPFs, para ficar bem claro, não pagam energia elétrica em função do que produz e sobra para o país a Itaipu binacional. Então, são situações que a gente passa a olhar o Paraguai de uma outra forma. Para muitos, o Paraguai ainda é o país do produto falso, daqueles shoppings que nós conhecíamos ali, em especial em Cidade Oeste, onde realmente algumas máfias agem. Nós sabemos disso. Tem a questão da droga em Pedro Juan Cabaleiro, na divisa com Ponta Porã, mas o país majoritariamente tem e traz qualidade de vida, traz também segurança pública de altíssimo nível, a tributação, a taxação baixíssima de 1 a 10%, o que mostra que realmente o Brasil caminha para o lado contrário, quando está prestes a aprovar uma reforma tributária que tem como único objetivo aumentar impostos. É simples. Nós só precisamos fazer uma pergunta para estes que estão conduzindo a reforma tributária agora no Congresso. Quanto eu vou pagar mais de imposto? No Paraguai, eles já sabem, cinco anos de impostos congelados. Que inveja, hein? Muito bem. Vamos à sugestão desta segunda-feira para você que acompanha todos os dias. Eu trago uma sugestão de um vídeo e hoje, mais uma vez, Daniel Toledo fala sobre um assunto. Texas dá transporte e alimentação para imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Achou a notícia? Texas dando... O que é isso? Daniel te conta tudo agora. Neste vídeo é só clicar no link. E por aqui eu volto amanhã com mais informação para você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.